Música Bem-vindos ao mais do Chapéu do Presto Especial e no programa de hoje eu quero apresentar mais um herói da Marvel que eu acabei conhecendo mais pelos encadernados que a Salva te vem publicando naquela coleção de capa vermelha do que um personagem que eu acompanhava e realmente conhecia eu estou falando do Union Jack até o momento eu tinha visto algumas histórias dele na verdade eu já tinha visto ele fazendo participações especiais em algumas histórias da Marvel, seja em sagas ou então participações especiais onde ele mal tinha uma linha de fala foi bem legal esse lançamento da editora Salvat para conhecer um pouco mais sobre quem que ele é bem, para começar eu acho legal falar que Union Jack é um outro nome que se dá para a bandeira da Inglaterra do Reino Unido na verdade ela é um símbolo, a própria bandeira do Reino Unido essa que a gente conhece no peito do Union Jack ela simboliza a união dos vários países que a gente tem no Reino Unido que é a Inglaterra, Escócia, o país de Garlas e a Irlanda do Norte esse nome Union Jack tem várias lendas indicando de onde ela teria vindo a sua primeira menção, a primeira vez que ela apareceu é de 1606 quando a gente tem a primeira aliança entre a Escócia e a Inglaterra então existe toda uma história por trás dessa bandeira que a gente tem hoje ligada ao Reino Unido e Union Jack é um desses representantes o outro personagem um pouco mais conhecido também com essa bandeira estampada no peito é o Capitão Britânia e a origem desses dois personagens ela é de certa forma parecida porque está ligada a uma certa aristocracia o Union Jack vai aparecer um pouco antes do Capitão Britânia nas revistas da Marvel no mesmo ano de 76 como sendo uma criação do Roy Thomas com o Frank Robbins mas ele é inserido de forma meio que reticoneada como dentro do grupo dos invasores que era uma revista que remetia à Segunda Guerra Mundial o grupo que tinha o Capitão América, o Amor e o Tocha Humana, por exemplo e aí dentro dessas histórias a gente descobre que existia um Union Jack antes anterior que participou da Primeira Guerra Mundial tudo ligado à família Falsworth e essa seria a origem desse personagem tudo de forma reticoneada no ano de 1981 o personagem é retomado ele é trazido para a contemporaneidade na revista Capitão América 253 em janeiro de 81 pelo Roger Stern e pelo John Barney e esse aqui é o Joey Chapman que é o atual Union Jack que a gente vai acompanhar nessa revista as histórias do Union Jack são bem saltadas você tem participações ao longo desses últimos 30, quase 40 anos mas elas... ele nunca teve uma continuidade muito grande uma revista mensal muito grande aqui nessa revista da Salvat a gente tem duas minisséries chama Tradição, Fé e Destino do Ben Rabbe e do John Cassidy isso aqui é de... é de noventa e oito e a segunda história que é intitulada Londres Caindo que é dos Christos Gage Christos Gage com Mike Perkins ela é uma minissérie de 2006 que vem na linha do... do Capitão América do... do Ed Brubaker essa primeira história, né do Ben Rabbe com o John Cassidy ela vai fazer referência a uma coisa bem interna ao Union Jack que é a luta dele contra os vampiros é legal essa relação do Union Jack com o vampirismo porque ele está dentro das histórias do personagem de todos os seus setcons o vilão principal que o personagem tem é o Barão Sangue que existe uma relação familiar já histórica e aqui ele vai enfrentar um novo Barão Sangue e a Baronesa que é uma outra personagem todos em busca do... do cálice sagrado, né do Santo Graal é... é divertido essas... várias revisitas que as revistas e... que as histórias na verdade que se passam no Reino Unido tem com os mitos arturianos e o Union Jack não é diferente pelo menos nessa primeira história aqui a gente tem um desenho bem... bem interessante do Cassidy eu gostei bastante do traço ele dá uma aura meio manchada como se fosse um filme de... um filme antigo o Dave Stewart que faz... que faz as cores... são cores em tons terrosos que dá toda essa ambientação... ambientação de um filme de terror... uma ambientação depressiva... por assim dizer e a própria... desenvolvimento da história... com a morte de um amigo do Union Jack com o neto... e o neto do primeiro... do primeiro... do primeiro Union Jack a volta desse... a vida desse amigo por ser mordido por um vampiro na verdade todo o plano... justamente da baronesa... é todo essa... o desenvolvimento narrativo e o desenvolvimento... e os... o traço e as cores... eles... são bem... bem interessantes... a arte... ela corresponde muito bem... a série seguinte... por sua vez... que a gente tem o Christos Gage... e o Mike Perkins... é uma história bastante diferente... é uma história fruto... do início dos anos 2000... aquela luta contra super terroristas... a gente tinha passado... muito recentemente... pela... pela queda das torres gêmeas em 2001... em Nova York... e isso influenciou bastante os quadrinhos... então... acho que é uma das primeiras vezes que o Union Jack não vai enfrentar vampiros... na verdade ele começa numa pequena apresentação... falando que ele está matando os últimos três vampiros... do Reino Unido... e agora ele vai ter férias... mas isso significa ele sair do sobrenatural... para lutar contra... para lutar contra... vilões... e tentativas de destruição de Londres... de uma forma mais... realista... isso... o Union Jack também... essa série do Christos Gage... que... ela tem cara de ser o início de uma... de uma revista mensal... só que infelizmente ficou só nessas quatro edições que estão... publicadas aqui nessa revista... ele dá a entender... um novo alinhamento... mais voltado para a espionagem... mais voltado... para uma... para uma história na verdade mais comum... de super heróis... e de vigilantismo... na história... e muito ligada... a essa linha do Ed Brubaker... né... que estava revolucionando o Capitão América... nos Estados Unidos... e não no Reino Unido... nessa... nessa época... mas enfim... o Union Jack... junto com o MI5... eles... se unem numa equipe meio disfuncional... que tem... um agente da SHIELD... ou ex-agente... afastada... a Sabra... que é uma agente da... da... de Jerusalém... né... de Israel... e um outro personagem... que eu conheço... na verdade... eu conheço bem pouco... que é esse... espadachim... que é... é... árabe... então... existe uma briga entre... a... israelense... e o árabe... tudo para criar essas... picuinhas... e dar um... um certo ar de graça... entre os personagens... para eles... gerarem disputa... mas depois... aprenderem a... agir em... 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 agir em conjunto... é uma história... divertida... eu gostei mais da primeira... do Habe... com o Cassidy... mas o Crisus Gage... e o Mark Perkins... conseguem... trazer uma história... bem explosiva... com bastante impacto... bem... no melhor estilo... Michael Bay... em Londres... com várias explosões... e referências... a várias... a várias... a vários... personagens... do universo Marvel... na verdade... vilões... de segunda e terceira... categoria... do universo Marvel... aqui a gente tem... o Punho Elétrico... Inferno... Estase... Boomerang... Zaran... Machete... Fogo Cruzado... Halloween... Marreta... e Corruptor... todos eles... tentando destruir... Londres... meio... sem... sem... sem que o motivo... seja muito aparente... era só para... causar o caos... na cidade... existe uma... uma explicação... mas... não me convenceu... mas... ainda assim... é uma revista que eu achei... divertida... e esse foi... Union Jack... essa... nova... revista... da Salvat... uma revista mais recente... da Salvat... que... bem... para conhecer o personagem... para conhecer um... um outro... banderoso... mais vigilante... do Reino Unido... que saiu um pouco dos personagens... já... clássicos... do universo Marvel... que a gente já conhece... acho que vale a pena ir atrás... eu estou gostando... mais uma vez... estou gostando... dessa série... desses encadernados... da Salvat... porque... eles acabam me mostrando... personagens... que eu não conheço... aprofundando em personagens... que eu não conheço... ou personagens... que eu tive pouco contato... então é isso... Union Jack... da Salvat Vermelha... espero que vocês tenham gostado do vídeo... curtam o vídeo... assinem o canal... comentem... o que vocês acham desse personagem... se vocês já conhecem ele... se vocês... já leram... histórias sobre... sobre ele... e me contem... porque eu achei... bem legal... o resumo que a gente tem... que a Salvat coloca no final... da edição... deu para... contextualizar um pouco melhor... sobre... sobre... sobre o Union Jack... sobre... essa versão do Joey Chapman... então... comentem... aqui... a gente conversa nos comentários... curtam... assinem... curtam... o Chapéu do Presto... lá no Facebook... e até o próximo vídeo... e bons quadrinhos... e me diz aí né... no facebook... einos tampou animadores... e outros hani... e em prime��... e aí... que eu tive하는 de mientras vocês... né... agora eu vi terei... né... então... 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 eu compartilhei... que.. eu fizmente tem alguma coisa... eu dei innovative gente... e que... oi te disseram voll... que você fez um um aê... então... e eu te diri... mas digamos que você dec настро anything... é que eu te Whole Teleípicas é... então nas apples de ver... eu te опредêani... né... a gente quer dizer